Nossa, o que que tá acontecendo aqui nesse lugar? Em primeiro lugar, a música extremamente tranquila e corbitástica Enquanto temos um navio do Bowser ali embaixo Parece que tem uma terra com cogumelos ali em cima Tem uma plataforma de aviões ali com torretes de guerra e etc O que que tá acontecendo aqui? O que há com esse lugar? O que há com esse mundo? Eu não sei, mas é claro que se é um navio... Oh, tem que ter essa música É claro que ao ser um navio tem que ter auto-scroll Tipo, isso é basicamente algo que, sei lá, é atrativo Oh, não! Eu ia mover o mouse porque está no meio da minha visão Eu deveria ter pausado Eu absolutamente deveria ter pausado ali Eu atingi o microfone Um monte de coisas aconteceram mal ali Mas tudo bem, de uma maneira ou de outra O que que eu ia dizer? Sei lá Sei lá de fato Basicamente o que eu ia dizer é que se tem um barco Em seu videogame É a lei fazer ser auto-scroll Isso significa que jogos como Bloodstain, por exemplo Quebram essa lei e, sei lá, eu acho que deve ser por isso que a gente não tem ouvido muito falar sobre o Koji Garashi ultimamente Não sei, eu acho que ele deve ter sido preso por crimes contra videogames Por ter feito um jogo onde o navio não é auto-scroll Isso... Sei não Eu acredito que eu tinha todas as vantagens diante de mim E eu simplesmente as joguei fora completamente ao ser atingido ali Porque... Bolas de fogo aqui Realmente úteis Exceto quando elas estão vivas e se movendo em minha direção com saltinhos Isso é menos que legal Meu, o Screen Tearing aqui tá bem agressivo O que me surpreende um pouco Considerando que acho que era pro G-Sync que está funcionando bem normal Mas tanto faz Ok E sem chefe no final O que me surpreende um pouco Mas tudo bem de uma maneira ou de outra É, tem algo esquisito aqui Ou será que simplesmente o auto-scroll favorece isso? Eu não sei Aquilo foi uma pausa realmente esquisita Que fez eu pensar que um momento Estava prestes a acontecer aqui Com a abertura de uma grande caverna com a face do Bowser Mas, aparentemente não Ao invés disso nós temos cogumelos elétricos neste lugar Ok Esses são os cogumelos elétricos Eles são tipo Rotodiscs Eu estava dizendo Antes de encontrar Os cogumelos que literalmente são Rotodiscs Eu precisava testar Eu precisava testar Era necessário testar Caso contrário Sem esse teste Eu não saberia Se aquilo me machucava Se eu soltasse diretoramente ali Mas agora eu sei Viram só Esse É Essa É a maior função principal De save states Sem dúvida alguma Simplesmente permitir que você tenha Mais testes aqui Ah não Sei lá O scrolling está meio Ferrado aqui nesse episódio Eu poderia simplesmente ter interrompido o episódio Quando eu percebi Que as coisas estavam um pouquinho esquisitas Para eu dar uma mexida nos negócios Olha Esse tipo de coisa É o tipo de coisa que acontece Quando você não tem o segundo monitor Exatamente esse tipo de coisa E Ah não Não há muito que eu possa fazer sobre isso De modo algum Ok então Vamos seguir em frente E vamos com as estrelas Ahn Lembra quando eu disse Algo sobre ir para o espaço? Nós vamos de uma maneira inesperada E o sol está furioso conosco Ahn Isso não é exatamente uma expressão de fúria Honestamente Isso aqui é menos Um sol furioso E mais sei lá Um sol faminto O jeito que ele abre a boca Evidencia É claro que ele está tentando Ahn Devorar o Mario Aqui o que Oh uau Os moais de Super Mario Land Não A tragédia foi Tremenda Olha Eu acho que o sol furioso Funciona de maneiras mais esquisitas Aqui em Super Mario World Comparado Ao sol mais Consistente Normal de Mario 3 Propósito Interessante Isso aqui é Toe Hall Isso aqui Definitivamente Desde as primeiras notas Tem algo extremamente Toe Hall Sobre essa música Mas Yeah Isso aqui Definitivamente É no mínimo No estilo De Toe Hall Sei que pra falar a verdade Eu Não tenho Eu acho que eu não Vi nenhuma música De Toe Hall Desde O Toe Hall Com Os Fantasmas Yakuza E E Ah Isso Basicamente Significa que eu ainda tenho Esferas rolando Eu ainda tenho Vários Toe Halls Cuja música Eu devo Escutar no futuro Jogar os jogos Nah Quem joga Toe Hall Ninguém Toe Hall É Um Estilo De música Mais do que Uma série de jogos Mesmo sabendo que tipo Tem Aquele Jogo De Luta De primeiro Jogador Que parece Fascinante Mas Olha Jogos de Toe Hall Basicamente Nunca Entram Em promoção Isso É Realmente Inconveniente Provavelmente Mas porque O Zoom Não quer nem Mexer Com a Infraestrutura Do Steam Do que Qualquer Outra Coisa Sabendo A Preguiça E má vontade Dele Com esse tipo De coisa A ponto De Essa Porta Não era Exatamente A porta Mais funcional Do mundo Isso é Um Sprite De Partners In Time Talvez Levemente Alterado Acredito Que sim Uau Isso Mal Consegue Ser Chamado De Um Chefe Honestamente Os Chefes Estão Mais Aqui De Praxe Do Que Qualquer Outra Coisa Tipo Quem Exatamente Joga Super Mario World Por Causa Dos Chefes Quer saber Isso aqui Tá começando A ser Sei lá Um Pouquinho Ameaçador Demais E Possivelmente Endgame Portanto Estou curioso Sobre Isso Aqui Ok Paredes Grudentas Fazem Eu Me Lembrar Oh Ok Sem dúvida Alguma Não Imaginava Casualmente É Casual Ok Casualmente Uma fase De Mario 3 Onde Wall Jump É Algo Que Existe Ok Eu Não Sabia Que Wall Jump Sensível A Contexto Sensível A Oh Eu Fiz Isso Da Pior Maneira Possivelmente Imaginável Oh Ah Não Sabia Que Wall Jump Sensível A Contexto Existia Aqui Mas Sim Sim Existe Isso Aqui Até Serve Como Um Tutorial Ali Ah Eu Entendi O que eu Deveria ter Feito Ali Eu Só Me Atrapalhei Na Execução Como Vocês Podem Imaginar Ah Ah Muito Melhor Muito Melhor Do que Qualquer Outro Tipo De Palhaçada Que Eu Fiz Que Acabou Me Matando Ali Oh Isso Tem Algo Sobre A Maneira Que Esse Wall Jump Funciona Que Não Entra Exatamente Na Minha Cabeça Tipo Basicamente Eu Tô Tentando Tratar Ele Como Se Fosse Sei Lá Um Wall Jump De Sunshine Maior 64 DS Mas Não É Exatamente Isso O que Está Acontecendo É Esquisito É Esquisito Você Tem Que Segurar Para Direita Ali Quando Isso Aqui É Preocupante Justo Está Preocupado Naquela Situação Ok Então E O que Era Para Fazer Ali Meu Isso 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 É Caos Isso É O Mais Puro Caos Deste Lado E Do Outro Lado Também Qual Lado Boa Pergunta Eu Não Tenho Certeza Exatamente A Qual Lado Está Sendo Referenciado Aqui Mas Certamente Algum E É Isso Está Sei Lá Simplesmente Fazendo Eu Acreditar Que Isso É Algum Tipo De Mundo Bônus Isso Aqui É Preocupante Ou Isso É O Que Está Acontecendo Ok Isso Não É Tão Preocupante Assim Voar Acidentalmente Air Air É No Entanto De onde Veio Aquele R Eu Tenho Tenho Menor Ideia Mas Isso Foi Uma Fase Fascinante De Se Encontrar Aqui Ou E Você Vai Para Esquerda Aqui Mas Em Portal Estelar Ok Não Dá Para Ir Para Cima Fascinante E Isso Leva Oh Isso Significa Que Eu Acabei De Mudar A Paleta De Cores De Tudo Isso Só Fez Eu Retornar Aqui De Volta Para O Início Ok Mas O Jogo Está Indicando Que A Gente Pode Subir Aqui Mas Aquilo É Uma Fase Amarela Ah Ok Eu Vou Eu Vou Guardar Isso Aqui Na Minha Memória Para Talvez Após Eu Terminar O Jogo Porque Sei Lá Aquilo Parcialmente Está Com Cara De Oh Som Oh Não Oh Vocês Estão Escutando Isso Aqui Isso É Música De Earth Form J Novamente Mas Vocês Estão Escutando Horrível Oh Horrível Parece Ter Sido Encerrado Ali Oh Então Ele está De volta Oh E agora Estou Tentando Oh É Horrível Agora Estou Tentando Oh Chave Preocupante Preocupante Não é uma chave Significa Que nós Teremos Extra Tec 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 No nosso Futuro Mas Esses Pistões Não vão Tentar Me snogar Não Eles Estão Simplesmente Sendo Um Pouquinho De Terror Psicológico Aqui Para mim O que É Preocupante Oh Peraí Só Isso Tão Simples Ok Isso Foi Realmente Algo Simples Que Nos Leva Para Esse Portal Estrela Que Nos Leva Para Cá Ok Legal Eu Estava Certo Em Acreditar No Amarelo Daquela Fase Meu Estou Jogando Bem Que Vocês Nem Acreditam Mesmo Vendo O que Está Acontecendo Com Seus Olhos É Realmente Algo Incrível De Se Ver Aqui Ah TEC 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 Isso É Basicamente Um Ataque Físico Para A Pessoa Humana E Eu Sinto Muito Para Quem Está Sendo Atacado Mutuamente Comigo Aqui MUTU Não É Uma Palavra Que Entraria Ali De Maneira Alguma Nessa Frase Mas Olha O Importante É Ser Compreendido No Fim Das Contas E Agora Nós Temos Correntes E Nós Temos Moedas Dragão Não Sei Por Que Estou Me Preocupando Em Coletar Moedas Dragão Quando Eu Quero Que Essa Fase Termine O Mais Rápido Possível Eu Quero Que Esta Música Termine O Mais Basicamente Essa Fase Deslizou Para Fora Do Meu Cérebro Como Se Fosse Manteiga Derretida Tunnel Rhino Retorna Aqui Estranhamente Combinando Novamente Com o Que Está Acontecendo Mas O Canal De Barulho Aqui Está Definitivamente Fazendo Um Tremendo Agressivos Aqui Quem Foi O Primeiro Doido Que Pensou Em Implementar Simplesmente Barulho Como Instrumento Em Videogame Quero Saber Para Falar Verdade Isso Parece Um Tipo De Coisa Que Provavelmente Foi Pensado Já Antes Do Primeiro Videogame Agora Que Eu Estou Pensando Mas É Surpreendente O Quão Eficaz Isso Acaba Sendo Ah Me Pergunto Uh Será Que Alguns Jogos Modernos Continuam Utilizando Esse Tipo De Coisa Com Sei Lá Sequenciadores Modernos Não Tipo Se Música Sequenciada Está Sendo Utilizada Provavelmente Algum Jogo Retro E Provavelmente Escolheram Ah Vou Fazer A Tria Sonora Deste Jogo Se Parecer Com Música De Amiga Ou Ah Isso Aqui Vai Ser Cincy FM Estilo Mega Drive Ou Sei lá O que Não sei Que essa Que essa A voz Que Eu Decidi Fazer Mas Tudo Bem Você Sabe Tão Bem Quanto Eu Que Que É Munchers Oh Esses São Os Munchers Mais Assustadores Que Eu Já Vi Na Minha Vida E É Isso Isso É Algo Que Combina Com Essa Música Definitivamente O Ar Surreal Ameaçador Combinado Com Munchers Sem Dúvida Alguma É Algo Extremamente Fase Da Fábrica De Donkey Kong Country Sem Dúvida Alguma Só Que Sei lá Parece O Tipo De Coisa Que Alguém Tá Olhando A Super Mario World Central Vendo O Tipo De Spide Os Tipos De Spides Que Foram Enviados Recentemente Então Vê Essa Coisa E Sei lá Simplesmente Sente A Necessidade De Jogar Kerosene Nos Servidores Do Site Só Pra Remover Qualquer Possibilidade Desse Tipo De Coisa Ser Utilizado Numa Fase Só Pelo Fato De Do Terror Absoluto Da Existência Disso Mas Aqui Está O Plano Do Bowser Ok Eu Acho Que O Jogo Vai Terminar Aqui Meu Que De Repente Será Que Isso Aqui Vai Ser Uma Fase Curta E Legal Ou Isso Aqui Vai Ser Um Castelo Do Bowser Com Múltiplas Portas Será Que Teremos Que Quebra De Tradição Aqui Bom Nós Já Temos Uma Porta Então Possivelmente Não Oi Nós Temos Outscroll Outscroll Com Serras Temos Música De Outscroll De Novo Potencialmente Na Atmosférico O Suficiente Eu Digo Sem Realmente Saber Se Só Ali Ser Um Lugar Legal De Se Colocar Algum Tipo De Segredo E Nós Temos Pouki Saltitando Aqui O Que É Uma Maneira Interessante Não Isso Parece Uma Fase Tão Curta Como Sempre O Que Provavelmente Significa Que Sei Lá O Bowser Vai Lançar O Lugar Inteiro No Espaço E A Gente Vai Ter Um Oitavo Mundo Secreto Porque É Esse Tipo De Coisa Instrumentos De Mother Trace A Propósito Já Tinham Sido Utilizados No Passado Em Alguma Coisa Não Tenho A Mais Remota Ideia Mas Tudo Bem De Um Modo De Outro Isso Aqui É Uma Boss Rush Eu Vou Ficar Tão Decepcionado Se Isso Aqui For Uma Boss Rush Oh Ok Fry Ataca Enquanto Estava Lutando Com Aquela Criatura Bowser Abriu Um Portal E Fugiu Não Me Diga Também Fez Meteoros Que Caíram No Reino Dos Cogumelos Mas Ok Se Tudo É Certo A Metade Da Joia Ainda Está Por Aí Eu Posso Utzala Para Salvar O Reino Dos Cogumelos Encontrar Um Bowser To Be Continued Para Ser Continuado Nunca Provavelmente Ok Eu Honestamente Estou Surpreso Que Final Fantasy 7 Genuinamente Estou Surpreso Que Isso Aqui Não Teve Um Fim Das Contas E Provavelmente Nunca Terá Mas E É Isso Isso É Excelente Isso Aqui É Realmente Um Excelente Hack Ele É Curto Não É Fácil Demais Não É Difícil Demais Simplesmente É O Correto Aqui Aí É É É Isso Sem Dúvida Alguma Música De Final 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 Funciona Realmente Bem Nessa Sound Final Só Dizendo Oh Me Pergunto Vai Ter Algum Tipo De Pós Jogo Algum Tipo De Coisa Aqui Adicionado Sabendo Que A História Não Foi Concluída Etc Ou Que Não Você Salva O Jogo E O Jogo Está Salvo E Você Da Coltron R Então 35 Saídas Com Estrela Isso Foi Um 100% Com Certeza Certeza